Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Hazy. Bom, vamos lá para mais um EP da nossa série Vanilla de The Island, né, Raizona. E hoje a gente tem uma outra aventura vindo por aí, vamos domar uma criatura aquática, né, que eu quero domar por causa de uma habilidade que ela tem, na verdade são duas características que ela tem, que vão me ajudar em busca de outras aquáticas também, tá? Então tem algumas que são difíceis de encontrar, então eu preciso de uma criatura que me ajude na água, né, além do nosso crocodilo que dá uma certa segurança, mas que uma, mais uma que seja um pouco mais rápida e tal, consiga me locomover melhor com ela, tá bom? Então vamos lá pessoal, bora! Bom, vamos lá pessoal, a criatura que a gente vai domar hoje, tem um drop lá atrás, acho que eu vou pegar ele antes, né? Vou catar, né? Vamos ver se vem alguma coisinha, apesar de ser um drop branco, né? Enfim, acho que eu vou querer só essas tochinhas aqui, ah, quero o fósforo também, apesar de ser só 13, tem uma tartaruga aqui, a gente vai domar um bicho desse também logo, tá? A gente vai precisar dele também, então vamos lá. O que a gente vai domar hoje pessoal? Hoje a gente vai domar um ictiosauro, tá? O que é ictiosauro, Raze? Ictiosauro é o golfinho que fica na água, tá? Ele tem uma doma diferente, é uma doma passiva, tá? E ele tem algumas habilidades que eu acho muito legal pra gente, né? Pra nossa evolução aí, principalmente na busca de outras criaturas aquáticas que a gente vai precisar, tá? E que são difíceis de achar, e o mar é bem extenso, é enorme, então a gente precisa de um bicho que ajude a gente não só com força, mas com velocidade. Nossa, parece que tem um aqui na frente. E tem mesmo, cara, é level 15. O ictiosauro, como é que você doma o ictiosauro? Como vocês puderam ver já ali, ele é doma passiva, tá? É legal, tem um bem aqui na frente, por acaso, já podia até pegar ele, mas ele é level 15. Eu não me importo muito com o nível, tá? Mas 15 é muito baixo, tá bom? Então eu prefiro um que tenha um pouquinho mais de nível aí, a gente vai estar procurando, tá bom? Eu trouxe o nosso piteiro, já estou aqui na praia, tá? Já me desloquei de lá pra cá. Eu trouxe aqui o nosso Diplocalus, tá? O Diplocalus, ele vai ajudar a gente, né? Porque a gente não tem roupa de escuba ainda. Trouxe uma cela de ictiosauro. Eu pretendo domar uns dois, tá? Porque ele é uma criatura bem frágil, vamos dizer assim. Então, se por acaso acabar perdendo ela, em vez de domar, eu já queria ter outra na mão. Tá bom? Então eu trouxe uma cela só, que é o que a gente pegou na caverna do artefato do caçador. Tá? Um dos drops lá. Trouxe algumas Cryopods, o nosso Diplocalus e o nosso piteiro que está com a gente aqui. Tá bom? Então vamos colocar aqui o nosso piteiro na Cryopods e já soltar o nosso Diplocalus ali. É Diplocalus, tá? Mas eu falo Diplocalus. Enfim. É... Um monte de carne podre dele do piteiro. Ficou de algum bicho que a gente matou. Vamos lá. O nosso Diplocalus, ele tem que estar 100% submerso, tá? Pra poder funcionar, você poder montar nele, senão não adianta. Tá ali o golfinho, que é um dos que a gente precisa. Aí eu tô perdendo meu oxigênio, mas eu já vou montar no Diplocalus e já vou parar de perder oxigênio. Então vamos procurar o golfinho. Ele tem algumas... Algumas... Algumas alimentos, né? Que você pode domar ao golfinho. Um deles é a carne, né? É carne de ovelha. O Prime, né? A carne Prime. São as melhores. Mas a melhor mesmo é a Kibble, tá? Então você podia... Eu podia dar até essa carne que eu tenho aqui, que é cozida, mas talvez o Thammy demorasse muito. Tem um nível 20 ali. O Diplocalus... O... Ictiosauro, ele é bem de boa, tá? Na verdade, ele que se aproxima de você. Você nem precisa se preocupar. Eu tô meio que congelando aqui, porque eu tô sem roupa de escuba, né? Apesar de eu estar longe do frio, eu vim pra um lugar mais perto da floresta e tal, né? Pra não ter problema com o frio e não morrer de hipotermia. Mas vamos ver se a gente acha um por aqui. Quem não tem ainda nenhum tipo de bicho pra poder estar indo atrás de um Tiosauro... Tipo de bicho que eu digo assim... Um Diplocalus, ou ainda não tem roupa de escuba, né? Ou algo do tipo... Você pode fazer uma jangada. A jangada você faz na mão, põe na água, vai até alto mar com a jangada... E toma o seu bichão, tá? Não precisa se preocupar com isso. Ele vai vir até você, na hora que você entrar na água. E é bem de boa. Aqui tem um azul bonito. Até esse 75, eu acho que esse aqui já é um que eu vou pegar. Tá? Então eu vou me aproximar dele. As medusas estão vindo aqui perto de mim. E eu vou... Deixa eu ver se tem mais algum bicho aqui. Vamos desmontar. Colocar aqui, boa, aqui no último... Uma última coisinha aqui, né? Na barra de referência rápida. Tem outro aqui, a 45. Eu quero esse aqui. Eu vou perto dele. E uso... Ele já domou na hora, tá vendo, pessoal? Então eu já vou pegar ele aqui. Deixa eu já catar ele e voltar pro meu Diplocalus. Deixa eu já voltar pro Diplocalus. Porque eu tô perdendo oxigênio. Eu vou tomar um pouco de oxigênio. Vou vir aqui e vou botar ele na Cryopod. Tá? Boa. Já temos um golfinho. Esse aqui é nível 20. E aquele ali é 45. Vamos andar um pouquinho mais. Ver se a gente acha outro. Um level um pouco mais alto também. Então a gente já tem um golfinho. Vamos ver se a gente acha outro. A visibilidade embaixo do mar é bem turva, tá? Mesmo em primeira pessoa. Ela melhora um pouco com a roupa de escuba. Tá bom? Ali temos um outro bicho ali que a gente não quer agora. Tá? Esse aqui, como é que ele chama mesmo? Meu Deus. Dancosteus. Ele é tipo um peixe meio tancão, sabe? Ele aguenta bastante pancada. É bem duro de matar ele, tá? Na pancada, assim. Ele é bem resistente. Tem mais golfinho ali na frente. Tem que ficar bem esperto com os tubarões, tá, pessoal? E principalmente com as medusas. Porque se elas te pegarem, elas te dão choque, te desmontam e você vai morrer, tá? Você não consegue sair. Vamos ver se a gente acha mais um de level bom. Tem um lá em cima. Vamos ver que level que ele é. 55. É um level legal. Ele é o quê, né? A gente pegou, acho que uma fêmea, né? Sumiu. Cadê ele? Ah, tá aqui na frente. Tô com fome, mas eu consigo comer. Ah, eu bebia... Nossa, eu comi a ração. Comi duas rações, mas não tem problema. Ele doma com uma só, tá? Ah, tem mais um aqui na frente. Acho que esse aqui a gente já tinha até visto, né? Cinco, nossa. Não, cinco não. Cinco não mesmo. Vamos dar mais uma andada por aqui. Tem que tomar cuidado com as raias manta também, tá? As raias manta, elas quebram sua armadura. Cento e quarenta e cinco. Olha que legal. Tem uns cento e quarenta e cinco ali. Vamos pegar esse cara aqui, tá? Deixa eu já trocar aqui. Botar a ração no... No coisa aqui. Vamos atrair ele, ó. Ele sempre vem atrás da gente, tá? Ele é bem de boa. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele vem se aproximando da gente. Então a gente vai desmontar e já domar ele, ó. Boa! Domamos. Então é mais um que a gente já pegou. Um cento e quarenta e cinco dessa vez. Isso é bom. Cadê o Diplo Carlos? Deixa eu tomar um pouco de oxigênio e já botar ele na pokebola também. É outra fêmea, mas tudo bem. Não tem problema. Temos duas fêmeas. Aí. Montar. Monta. Opa! Travou, né? Na verdade, lagou. Acho que a gente tem mais pokebola. Deixa eu ver. Temos mais uma pokebola. Deixa eu botar o bife aqui. Vou comer o bife. Tirar isso daqui. Tá. É bom ficar de olho no Diplo Carlos, tá, pessoal? Pra ver se ele tem oxigênio. Como ele tem bastante oxigênio ainda, então tudo bem. Tá? Temos um monte aqui atrás da gente. Vamos ver o nível desses caras? Dez, quinze, sessenta... E esse outro rapazinho aqui é o quê? Esse aqui é... Cinco. Não. Ali já tem megalodonta, pessoal. Megalodon é um problema. Ele é extremamente agressivo. Ele bate bastante. Tem outro nível vinte aqui. Eu queria um macho. A gente só tem fêmea, né? Duas fêmeas, se eu não me engano. Dez macho. Dez não. Deixa eu ver aqui. É, são duas fêmeas. Então, um macho seria de grande valia pra gente aqui, né? A gente pode fazer até filhote dele, tá? Eu nunca fiz, tá? Nunca cruzei. Golfin, mas... É super tranquilo também. Tem outro megalodon ali na frente. Aí já... A gente já tem um certo problema já com esses megalodon. Eles são rápidos e... Podem acabar com a nossa vida muito rápido. Dependendo do nível deles, tá? O oxigênio de Procaulus é super de boa, pessoal. Vocês podem ver lá que ele quase não cai, né? No oxigênio do bicho ali em cima. Do lado direito superior. O inferior é o meu, né? Tá sempre cheio porque eu tô montado no bicho. E o superior é o dele. Tem um nível vinte em macho. Vocês podem ver que tem bastante Iptiosauro aqui. Bastante golfinho. Então, não é um problema achá-los. O problema é aquela história de sempre, né? Se você quiser um nível alto, você vai ter que procurar. A gente deu sorte de pegar uma fêmea em 4 ou 5. Mas, como vocês podem ver, a maioria... Vixe, tem outro ali. Outro megalodon ali. Eles acham a gente bem fácil, viu, pessoal? Outra fêmea em 70. Caramba, cara. Só tem mulher no mar. Ah, ele já me viu, ó. Tá vendo? O megalodon, ele é bem... O agro dele, vamos dizer assim, né? Ele tem um range muito alto. Então, ele te acha muito fácil, tá? E você tem que tomar cuidado com os megalodons alfas, tá? Eles são extremamente agressivos. Eles te matam praticamente que instantaneamente, tá? Tem outro aqui, é alfa, não. Alfa é um problema, pessoal. Como eu disse pra vocês, mesmo de dia, a visão no mar, ela é bem turva, tá? Mas não é impossível de se ver, não. Vamos procurar aqui. Peixe pescador, ele é agressivo, tá? Tem mais um golfinho aqui em cima. Vamos ver. 15 machos. Poxa, tá só levei o baixinho, né? Tanto golfinho, pô, podia ter um mais ou menos, né? Só pra gente pegar macho 5,5 e uma fêmea 10. Eu acho que eu vou pegar esse macho 55, tá, pessoal? Ixi, poraque. Poraque sai fora também, tá, pessoal? Poraque dá choque e te desmonta, eu acho. Eu sei que a medusa desmonta. Agora o poraque eu não me lembro, tá? Eu vou seguir aqui. Deixa eu ver no mapa onde que eu tô mais ou menos. Ah, eu tô me aproximando do gelo, tá, pessoal? Eu não quero ir pro gelo. Eu vou começar a ter frio. E aí eu posso ter problema com a hipotermia. Vamos lá. Nossa, ela tá atrás de mim ainda. Ela é bem insistente, né, esse poraque. Poraque é uma enguia. A estamina do Diplocalus também é super de boa, tá, pessoal? Ela dura bastante. Vocês podem ver que é um bicho bem versátil o Diplocalus, viu, pessoal? Bem versátil mesmo pra ajudar a gente no fundo do mar. Tem aqui outro tubarão. Vou tentar passar por baixo dele. É, não deu muito certo. Ele viu a gente de qualquer forma. Mas o Diplocalus, como eu falei pra vocês, né, no vídeo... Não sei se foi o vídeo anterior, né, que a gente tava testando esse bicho. Ixi, tá. É, aqui tem muito tubarão, pessoal. Vamos sair da água. E vamos pra... Deixa eu só ver se não tem nenhum outro bicho aqui, né, que mate a gente fora da água. Não, cara. Nossa, ainda bem que não foi. Eu tô com o golfinho ainda na mão. Boa. Pegar nosso Diplo. Aí a gente pode colocar o nosso Pteroide na mão. E usar ele. Eu tenho duas kibbles ainda, como vocês viram. Independente do nível do... Do... Do golfinho. Ele doma com uma kibble só, tá? Então é bem fácil. Às vezes tem uns parados, assim, na margem. Que nem tava aquele outro ali. Que a gente viu, né? Então... Você consegue ver o bichinho. Tem muita medusa aqui, né? Um bicho chato. Medusa, ela dá um item, né, quando você mata ela. Que é muito interessante, tá, pessoal? Pra gente fazer doma de outros bichos. Então, em breve... Ah, tem um ali bugado. Vem na coisa ali, ó. Nível 10 macho. Tadinho. Tá bugado. É nível 10, né? Isso que é triste. A ver se tem mais algum, assim, preso na margem, né? Pra gente poder pegar. Às vezes eles ficam presos, assim, na margem. Nesses... Tipo... Como é que chama? Não sei se é lago, não. Tanto é que tem uma raia-manta aqui, ó. Duas. Três. Quatro. Nossa. Tem um monte de raia-manta aqui parada. Tem um piteiro aqui. Será que ele tá domado? Porque ele não se mexe? Não, não. Tá se mexendo. Então tá... Apesar de estar ficando escuro, tá, pessoal? A neblina do Ark. Tá... Ainda são... É uma hora da tarde, tá? Tem bastante base aqui, legal. Lembra que eu comentei com vocês? Bastante base. Isso é muito bacana. Pessoal jogando aqui com a gente, certo? Show de bola. O cara deixou o portal aberto aqui. O cara tem uma porlove. A gente não domou porlove ainda. Vamos domar também. Será que tá abandonado? Tomara que não, né? Vixe! Tem um espinossauro aqui. Eu ia pousar, cara. Nível 15. É nível baixo, mas é um espinossauro. Ele mata a gente bem fácil. Vamos tentar pra cá. Vamos primeiro ver se tem algum na superfície, né? Não, não tem. Tá bom. Tem piteiro ali. Eu não sei se a neblina vai influenciar a gente embaixo d'água, tá? Tomara que não. Deixa eu pegar meu piteiro. Pra gente entrar de novo na água e pegar o macho agora. Vamos ver como é que tá a água aqui. É, a água tá melhor que lá em cima. É, tem um tubarão ali. Vamos já jogar nosso bichinho aqui. Tem tubarão. Tem tubarão. Tem bastante tubarão. Vamos ver se a gente consegue, vindo pra cá, achar algum bichinho desses aí pra nós. A medusa. Tem um aqui na frente, ó. Olha o level dele, 55 fêmea. A gente quer um machinho. Tem mais aqui, ó. Tem bastante. Vocês podem ver que eles ficam mais em alto mar, né? Por isso que eu falei pra vocês. Tem um macho 5. Tem um macho 10. Poxa vida. Será que a gente não vai achar um macho level 50, pelo menos? Tem mais dois aqui. Esse aqui é fêmea 15. Tinha outro ali. Macho 20. Fêmea 60. É, tem um tubarão ali. Vamos dar mais um pouquinho. Danco os teus. O tubarão tá vindo atrás da gente e os golfinhos também, como eu disse, né? Só que os golfinhos não atacam. Eles estão vindo porque eles são um xerido mesmo. Curioso. Agora o tubarão já quer te matar mesmo. Bem turva a água. Deixa eu ver mais ou menos onde eu tô. Tá bom. Aqui tem um. Macho 50. Vai ser esse aqui mesmo, tá, pessoal? Macho 50. Deixa eu só ver aqui como é que tá aqui do lado. Danco os teus não vai me atacar. Deixa eu já botar aqui, boa aqui. No zero. Cadê? Ah, ele aqui, ó. Vou desmontar e já domar. Boa, pessoal. Vamos já pegar o bichinho. Então, temos duas fêmeas e um macho. Show. Legal. E esse aqui é o quê? Ah, é um 45. Não. Esse não. Vamos montar e vamos sair fora. Agora a gente já vai mesmo embora, tá? Deixa eu ver se tem algum bicho aqui. Antes de sair totalmente da água, porque senão depois eu não consigo montar. Não. Então, beleza. Então, vamos colocar o nosso piteiro aqui no chão. Não, na verdade não, pessoal. Eu vou guardar o bichinho aqui. O Diplo Calus. E vou mostrar pra vocês o golfinho, do porquê que eu peguei golfinho, tá? Vamos pegar aquele level alto. Acho que é esse aqui, né? 217. É esse mesmo. Então, vamos lá. Vamos soltar o golfinho aqui. Beleza. Aí a gente vai botar a sela nele, ó. Bonito esse aqui, amarelo. Botamos a sela, a gente monta. E vamos lá. Reparem como ele é rápido, pessoal. Ele é muito rápido, tá? E o que você coloca nele, Raza, na hora que ele upar níveis, né? Por exemplo, agora. Eu coloco velocidade, tá? Pra ele ficar cada vez mais rápido. Eu não ponho vida, né? No máximo eu vou chegar até mil de vida. Porque é assim... Ele não serve pra combate. Opa! Eu esqueci completamente que eu não tenho roupa de mergulho, cara. Né? Quase que eu morro aqui. Tá bom. Ainda bem que o bicho é rápido. Se a gente é rápido pra superfície. Então, pra gente procurar outros bichos, upando só velocidade é bem legal. Tá? Por causa do mar é muito extenso, muito grande. E uma outra coisa que dá pra fazer com ele, que é sensacional pra domar outros criaturas. Por exemplo, quando a gente for domar o Megalodon, que é o tubarão, entre outros, tá? Você consegue equipar a arma em cima dele, pessoal. Olha só que legal. Como se fosse um Tilaculeu ou um Megatere. Você equipa a arma em cima dele. E consegue fazer o Tame de outros bichos dessa forma. Entendeu? Então, é por isso que eu gosto desse bichinho aqui, pra isso. Pra domar outros bichos e pra procurar outros bichos. Porque ele é muito rápido. Legal? Então, esse é o Ictiosauro, pessoal. Ah, mas o que você vai fazer, né? Você não tem um lugar aquático pra você botar essas criaturas, né? Então, tá pensando. Não vou deixar eles na Cryopod, né? Mas aí eu não consigo fazer cria deles. Olha que bonito, amarelo. Bem legal, hein? Outra coisa, tem do pertinho da nossa base ali. Por isso que eu até vou com vocês até a base, né? Tem um lagozinho ali, perto do pântano, que tem uma certa profundidade. Não vai dar pra popular de criatura, mas dá pra deixar eles ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o piteiro no chão. Vou voltar pra base. E como é do lado da base, eu vou mostrar pra vocês qual é a minha ideia, tá? Vamos lá. Já encontro vocês, pessoal. Até já. Fala, pessoal. Voltamos aqui. Já tô na base, tá? Tô aqui em cima do telhado aqui. Vamos lá, então, pra eu mostrar pra vocês. Vamos subir aqui. Eu já guardei os outros... Eu guardei o Diplo Calus. Já guardei os outros golfinhos também, que não tem sela. Depois a gente faz. E peguei só aquele que tá selado lá, que é o amarelinho, que é o level maior que a gente tem. Então, qual que é a minha ideia, tá, pessoal? Aqui pertinho, né? Infelizmente, não é do lado da base. Assim, tipo, colado na base, né? Mas tem um laguinho aqui que eu posso me apropriar dele. E ele tem uma certa profundidade. Na verdade, são dois. Tem esse aqui, bem na minha frente. E tem um outro ali que é um pouquinho mais pra frente. Tem um raptor aqui. Que é esse aqui, ó. Com as pedras, tá? Esse não é tão profundo, né? Mas esse aqui, ó. Ele tem uma boa profundidade. Então, o que eu tava pensando? Eu tava pensando em cercar ele com os portões. Tá vendo? Ele é bem fundo, ó. Né? E cercar ele com portões. Por causa dos bichos, né? Se não, vamos pegar nossos aquáticos, né? E fazer, né? Colocar nossos bichos aqui dentro. Se tiver que tirar alguma cria. Alguma coisa assim. Não dá pra deixar um monte de bicho aqui. Vai ficar estranho, né? Vai ficar muito cheio de bicho. Mas, é uma possibilidade, tá? Tem um outro aqui no meio do pântano. Que é bem profundo também. Vamos ver se a gente consegue chegar lá pra mostrar pra vocês. Rapidinho. Vamos lá. Também é uma possibilidade, tá, pessoal? Então, vamos... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem profundo. Não sei se é esse aqui ou se é esse aqui, ó. Não, acho que é esse aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Onde eu tô aqui embaixo de mim. Ele é profundo, mas ele é pequeno. Não deu muito certo. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui. Esse também tem uma boa profundidade, tá? Então, eu tô pensando nesse também. É uma possibilidade. Apesar de que... Ah, ele é bem profundo, tá vendo? Tem sapo. Tem até um lugar que é mais fundo. Parece um buraco ali no meio. Tá, então ele tem uma boa profundidade. Então, é esse ou é aquele ali, tá? Que eu mostrei pra vocês ali que tem o Raptor Alpha. Não vai dar pra gente descer pra ver. Senão, a gente vai ser atacado pelo Raptor ali, tá? Então, essas duas possibilidades aqui a gente tem pra poder montar a nossa base aquática. Deixa eu ver se o Raptor saiu de lá. Só pra mostrar pra vocês o bicho. Com a... Com a... Né? Como é que fala? Com o peixe, né? Com o peixe. Com o... Passa o bichinho aqui. Diplocalus. Diplocalus, não. O Ictiossau. Aqui, tá vendo? Ele é... Ele é profundo, pessoal. Então, a gente consegue, ó. Deixa eu pegar... Coisa aqui. Ele é profundo. Ele não é muito grande, mas ele é profundo. Então, dá pra gente fazer um... Uma brincadeira desse tipo aqui. Com o nosso bichinho. Então, é isso, pessoal. Essa é a minha ideia, tá? Tá aqui o nosso bichinho. Olha só que bonitinho. O Flipper. Vai ser o Flipper, lógico, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Se gostou, deixa aquele likezão. Se não for inscrito, se inscreva. E tamo aí nesse novo EP com nossa nova criatura aqui pra ajudar. A gente na nossa jornada dentro do ARC. Beleza? Então, é isso. Até o próximo EP. Valeu, pessoal. Falou!